Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste, se você está no YouTube, vai deixando o like, se está no Spotify, comenta, se está na verdinha, aumenta esse som, carinho, porque, por favor, apresente a nossa convidada de hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que a nossa audiência adora e acompanha, a gente vai falar um pouquinho sobre moda, comportamento, com ela que é especialista, consultora de estilo, com foco em plus size. E a gente gosta tanto dela que ela já é da casa também. Eu já ia dizer isso, colunista do Diário do Nordeste, da verdinha, fala sobre cultura, comportamento, moda, essa pessoa que é da comunicação, fez aí uma mudança de carreira, mas ela usa a comunicação de outra forma. E é muito legal porque a moda e a comunicação vêm como uma possibilidade de reencontrar-se e de liberdade, de aumentar a sua zona de conforto no mundo. Então, estamos aqui muito felizes de receber ela, Elayne Kinderé, seja bem-vinda ao Que Nem Tu. Oi, gente, obrigada. É um prazer estar aqui. Muito bom. Elayne, como é que nasce essa tua paixão por moda? Eita. Eu fui uma criança que gostava de trocar as roupas de todas as minhas barbies e que lia capricho para saber das tendências e que sempre gostou de se vestir. Eu não entendia que isso era moda também, que era gostar de moda. Moda foi uma das possibilidades quando eu prestei vestibular, mas eu acabei indo por outro caminho que foi o jornalismo. Eu sou formada em jornalismo. Trabalhei na área por um tempo e, enquanto trabalhei como jornalista, acabei fazendo cursos de marketing de moda, jornalismo de moda. Acabei atendendo clientes e trabalhando com parceiros que são da área da moda. E isso sempre ficou vivo em mim, mas eu nunca encontrava a forma de trabalhar com a área tão diretamente como eu trabalho hoje. Na época, eu não sabia nem o que era consultoria de... Mas eu acho que na época talvez nem existisse essa... Não tinha esse nome. Não tinha, né? Existia a profissão, mas não tinha esse nome, né? Sei lá, falava que era personal stylist, mas assim, você escuta esse nome, você direciona uma coisa focada em celebridade. Um negócio que, sei lá, Xuxa tinha para ela, entendeu? Não era assim, para a gente. Não era para acessível. Que nem tu, né? É, que nem tu. É, exatamente. E aí, depois de formada, depois de trabalhar por um tempo na área, eu acabei encontrando cursos sobre isso, né? E eu fui fazer uma formação em consultoria de imagem e estilo, que é com o que eu trabalho hoje. Quer dizer, hoje eu trabalho com muitas coisas, no final das contas. Mas, o que é ótimo, faz total, está em total sintonia com quem eu sou, com a forma que eu gosto de trabalhar. Mas, assim, quando eu disse, eu não quero mais ser jornalista, que, assim, como é, mordi a língua lindamente nesse momento, eu resolvi ser consultora de imagem e estilo, né? E aí, é uma profissão que a moda, ela é o bisturi. Ela é o objeto ali que eu uso para poder transformar a vida da pessoa, transformar a relação que ela tem com o armário dela. E é uma coisa que eu faço de pessoa jurídica, porque eu acabo sendo empresa, mas para pessoa física. Eu não atendo celebridade, eu atendo a pessoa normal. Eu atendo a carinha, atendo o Alan, atendo pessoas que estão próximas de mim, atendo um familiar meu, uma amiga minha, né? E isso faz muito mais sentido para mim do que atender uma celebridade, ou desenhar uma roupa, ou fazer um desfile, ou trabalhar com a moda da forma mais... Tradicional. Tradicional dela, é. E, assim, aqui estou eu. E aí, antes, assim, dessa virada, né, de chave para o trabalho, quando você entra no jornalismo, que começa a trabalhar, o que é que faz você dizer, não, não é para mim? E aí, eu acho que eu já ouvi você falando umas coisas, que teve aí também um componente de saúde mental nessa história, né? Assim, tu pode compartilhar com a gente? Eu tive um burnout na última empresa que eu trabalhei, né? Eu trabalhei muito tempo em agência, né? A agência de publicidade tem uma rotina muito, muito, muito estressante, muito incerta. E eu acho que no momento, naquele momento da minha vida, eu, com 20 e muitos anos, eu tinha 28, 27, 28 anos, eu estava muito no momento de... O que é que eu faço? Se eu caso, eu compro uma bicicleta, né? E o trabalho, ele ocupava 95% da minha vida, porque eu acabava trabalhando no final de semana, acabava não tendo horário para terminar de trabalhar, e isso teve aí seu prejuízo, eu acabei tendo um episódio de burnout. E eu disse, não, vai rolar ficar aqui, não tem condições. Pedi demissão, mas pedi demissão, assim, totalmente no impulso. Pedi demissão, cheguei em casa e disse, o que é que eu vou fazer? Não sei, né? E fui pesquisar o que fazer, e foi assim que eu encontrei esse curso, né? De formação em consultoria de imagem e estilo, mas foi uma coisa que eu fui começar, assim, seis meses depois. Mas quando tu fez o curso, tu já tinha o foco que poderia ser virar um trabalho, assim? Comecei o curso, tipo, ah, tô aqui fazendo nada, bora. Gosto? Gosto, no máximo eu vou aprender uma coisa nova, uma coisa, na minha cabeça, muito diferente da que eu faço, né? Durante o curso eu percebi, ih, talvez eu não esteja tão distante, assim, da comunicação, como eu esperava, mas tudo bem. E quando eu terminei o curso, eu disse, putz, quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso aqui acontecer, é isso. E, Elayne, a gente estava falando que, ah, antes, nem esse trabalho de consultoria e estilo, né? As pessoas sempre associavam a celebridades, e tinha outra questão também, que as pessoas se associavam a padrões quase inalcançáveis, né? De corpo. Então, e quando você vai estudar, tu percebe um outro caminho pra essa profissão, não é? Eu percebo um outro caminho, mas eu percebo força na barra. Porque a consultoria de estilo, ela é como a moda, extremamente gordofóbica, né? O que a gente estuda dentro da consultoria de estilo é um entendimento que se iniciou, que se começou a estudar nos anos 50. Então, assim, é um, são, os mesmos estereótipos, eles continuam sendo perpetuados até hoje, né? Então, cabe a profissional fazer disso, fazer desse limão a limonada, que foi o que eu fiz, né? De interpretar esse conhecimento teórico, que é antigo, né? Que ainda se baseia muito em padrões muito específicos, em um corpo que é magro ou emagrecido, né? Em uma mulher que é branca, em uma mulher que tem dinheiro e tantas outras coisas. E poder apetar isso a um público que é um pouco mais real e talvez um pouco mais próximo de mim. No meu caso, pessoas gordas, já que eu também sou uma mulher gorda, né? Então, o curso em si, o tema em si, eu também tive a sorte, né? De, e a possibilidade de estudar com pessoas que chegaram com essa teoria pra mim e disseram assim, Alain, esse é o conhecimento, é assim que é a teoria, mas a gente trabalha dessa forma, né? E já me dá uma visão um pouco mais mastigada do que é que eu poderia fazer com essa informação. E de como é que eu poderia ser um pouco mais humana na hora de atender uma cliente, na hora de atender uma pessoa dentro da consultoria, né? Porque se você vai, sei lá, uma das coisas que a gente estuda é biotipo corporal, né? Corpo ampulheta, corpo pera, corpo maçã, corpo não sei o que. Cada formato quer dizer uma coisa e cada formato tem seus prós e contras, né? Alguns muito mais contras do que prós, né? Mas todos eles pensados de uma forma que, o que a gente pode fazer pra deixar essa silhueta que é em formato de maçã no formato de uma ampulheta, que é uma mulher magra, de cintura fina, com seios mais projetados e um quadro mais largo, né? Então, no final das contas, é sempre pensando numa mulher que é magra. Tem muita gente da área da consultoria que ainda trabalha assim, não é o meu caso, né? E foi aí que eu vi essa oportunidade realmente de chegar e dizer assim, eu quero trabalhar, de ser teimosa, né? Eu quero trabalhar com isso, mas não vai ser desse jeito. Mas quando tu encontra esse universo e dá um... Você pensa assim, será que mesmo que eu vou continuar nisso? Porque são tantas barreiras que você vai quebrar quando dentro do universo de estudo ele tá te mostrando um outro caminho, né? E você tendo lá que não, eu quero é superar barreiras mesmo, tentar mostrar pra todo mundo que tem outro lado. O quanto isso te deixava assim, estimulada a continuar, mas também te cansava um pouquinho de ter que fazer todos acreditarem naquela tua ideia. Cansa, cansa. Porque é muita gente tentando fazer a mesma coisa desde os anos 50. Mas eu sou teimosa demais. Eu sou muito cabeça dura. Então eu digo assim, eu vou fazer, eu vou fazer, inclusive, pode nem dar certo. Mas eu vou fazer só pra irritar, sabe? Só pra causar confusão. Então o estímulo vem de mim pra mim mesmo, entendeu? Tipo assim, não é possível que eu não consiga transformar isso aqui em algo bom, em algo que eu possa acreditar, entendeu? E assim, tanto é que tô há seis anos trabalhando com isso, tô trabalhando nessa área, né? E todo dia pensando como é que eu posso fazer isso de um jeito diferente, né? Não é possível que a gente, tudo se transforma. A medicina transforma o direito à comunicação, os meios de comunicação. A forma como eu estudei jornalismo lá em 2008, quando eu comecei a faculdade, ele já mudou totalmente agora. Aí a consultoria de estilo, não. Ela tem que ficar do jeito que a gente aprendeu desde não sei quanto. Não, gente. Não é possível. Então eu vou, às vezes, só pela... Só pra mostrar que é possível. É, só pra mostrar que é possível, mas cansa, é chato, você entra, às vezes, em conflito. Entrei em conflito com outros profissionais aqui de Fortaleza diversas vezes que me disseram não dá certo, você tá fazendo errado, porque não é por esse caminho. Gente, eu tô fazendo errado. Por quê? Porque eu tô discordando, mas o conhecimento, ele tá aí para ser discordado. Inclusive, as coisas que a gente tem hoje, os grandes conhecimentos que a gente tem hoje, as grandes descobertas da humanidade, a gente tem porque alguém foi lá e disse não, discordei e tal. Não tô querendo descobrir a pólvora nem nada disso. Eu tô só querendo fazer a consultoria de estilo, ela ser um pouco mais acessível, um pouco mais humana e um pouco mais justa para as pessoas que... Pra quem eu quero atingir com ela, entendeu? Mas que, às vezes, eu dizia assim... Mas aí eu respirava fundo e ia de novo. E é curioso como a discordância, ela causa um desconforto para uma classe profissional, né? Porque você tá citando algo que eu lembrei muito quando a Pabili também fala muito sobre diversidade de corpos e como ela sofre também muito hate da categoria de nutricionistas. Demais. Por que você acha que, nesse tema, a classe profissional, ela se incomoda tanto quando alguém tenta romper esses padrões estabelecidos? Eu acho que, primeiro de tudo, rola uma preguiça das pessoas de aprenderem algo novo e de transformarem o conhecimento em algo que é mutável, né? É muito cômodo eu aprender que essa caneca, ela é redonda e que ela é laranja e tem o logo do podcast e vi alguém dizer, não, mas eu acho que isso aqui pode ser diferente assim, assim, assim. E isso me obriga a pensar. Quando alguém vem e transforma um conhecimento novo, um que eu estou habituado, ela me obriga a pensar. A maioria das pessoas não quer, né? Fora que, assim, fazer o feijão com arroz, ele é muito mais prático. Ele é muito mais fácil, né? Eu acho que rola um pouco também da dificuldade, da falta de vontade de muitas profissionais, e isso, assim, falando de forma geral, né? De parar e estudar. De parar e pensar. E pensar numa forma diferente, né? Eu acho que, primeiro ponto, bora aí, né? Fora que a gente tem muitos conhecimentos, assim, cristalizados já na nossa sociedade de que as pessoas, elas precisam ser de um jeito muito específico pra que elas sejam aceitas na sociedade. Especialmente quando a gente fala de pessoas gordas, né? Que é mais ou menos o que a Pabili, a Carol deve ter falado disso também, né? A medicina diz que a pessoa gorda, ela é uma pessoa que não é saudável, né? Não importa qualquer outra coisa que eu diga aqui, que as pessoas gordas sempre existiram, elas vão continuar existindo, e não importa se a pessoa gorda, ela é saudável ou não, ela merece existir em sociedade, ela merece habitar uma sociedade, uma comunidade. E pra isso, ela merece ter acesso a espaços públicos, ela merece ter acesso a roupa que caiba nela, ela merece ter acesso a tratamento médico de qualidade, ela merece ter acesso a entretenimento e tudo mais. Não. A pessoa gorda, ela precisa se preocupar unicamente com uma coisa, emagrecer. E daí ela vai ter alguma validade. Então, esse pensamento que tá, assim, muito encrustado no nosso pensamento, na nossa cultura, né? De forma geral, né? Algumas culturas familiares ainda são mais fortes do que qualquer outra coisa, ela também interfere, né? Na hora da pessoa se deparar com, tem alguém aqui mudando um pouco do modus operandi da sociedade, e aí eu não quero, porque eu já acredito nisso aqui, por que que eu vou mudar? Né? Então, eu acho que é por aí. Não, e tem uma coisa, eu vou até pegar aqui o termo que você usou, em uma das suas colunas, eu acho que foi a última. que você fala que, sobre o furto da subjetividade que toda pessoa gorda passa, tem a ver com o que tu tá falando também, né? Tu pode explicar um pouquinho pras pessoas o que é esse evento? É, eu chamo de furto da subjetividade porque é um evento canônico na vida de qualquer pessoa gorda, que é tipo assim, você não tem capacidade de fazer mais nada, não é pra você se preocupar com mais nada, a não ser emagrecer, né? E é meio que rola uma infantilização da pessoa gorda, né? Pô, a pessoa não tem capacidade nem pra emagrecer, ela não tem capacidade pra fazer mais nada, então eu tiro todas as responsabilidades da vida dela, eu tiro toda a capacidade que existe nela, eu tiro toda a subjetividade dela, né? Ela é uma pessoa que tem gostos, que é uma pessoa que é artística, é uma pessoa que tem uma empresa, é uma pessoa que é um intelectual, que não interessa. Ela é uma pessoa gorda, e a única coisa que importa é que ela é gorda e que ela não emagrece, e se ela não emagrece, ela não tem valor nenhum na sociedade, ela não tem valor nenhum pra mim, né? E tudo que ela faz também não tem valor nenhum porque ela não é capaz nem de emagrecer, como se isso fosse a única coisa importante e como se incute na pessoa que tá acima do peso, entre muitas aspas, que tem um corpo diferente, que tem um corpo maior, incute aí um valor moral na gordura, né? E na verdade não, é um tipo de corpo, né? Então você quer dizer, então, que um paciente com diabetes, ele não tem valor nenhum também? Ou que um paciente oncológico, ele também não tem valor nenhum porque é uma pessoa doente também, já que a gente tá falando aqui que é uma pessoa gorda, é uma pessoa obesa, logo é uma pessoa doente, né? E aí, então a gente só vai pensar na validade daquela pessoa quando ela se curar do câncer, ou quando ela se curar da diabetes, que é uma doença que nem tem cura, entendeu? Então, assim, qual é o critério e onde é que esse tipo de pensamento vai parar, né? Então, rola essa... o furto da subjetividade, que eu chamo, ele faz com que a pessoa se sinta... Qualquer pessoa seja excluída, né? E com que ela seja... com que se renegue, assim, qualquer direito e qualquer capacidade, né? Qualquer subjetividade que essa pessoa tenha. Coisifique, né? Coisifica a pessoa, coisifica, né? Infantiliza. Que é mais ou menos como a gente trata criança. A gente não trata criança como pessoa, né? Sim. A criança não é uma pessoa que tem vontade, tem desejo, ela não sabe como comunicar. Mas é uma pessoa, né? É mais ou menos o que a gente faz com pessoas gordas. E por isso será que as pessoas se sentem tanto no direito e muito confortáveis de pontuar as questões relacionadas ao corpo, sei lá, de tipo assim, ah, você engordou, ah, você emagreceu, ah, mas será que você tá comendo? E as pessoas vão falando isso de uma forma tão natural e que muitas vezes aquilo vai despertar gatilhos. E as pessoas acabam utilizando, desculpa de que tá preocupado com saúde, mas tá, às vezes, atrapalhando a questão mental daquela pessoa, né? Sim, sim, demais. Eu acho que quem faz esse tipo de comentário não tá preocupado com a saúde. Não existe nenhuma nenhuma que, se você tivesse preocupado, você tava pagando meu plano de saúde. Eu acho que é muito mais pelo esporte. Eu acho que se naturalizou isso de comentar sobre a aparência de outra pessoa, e aqui a gente tá falando do corpo, mas pode ser o cabelo, pode ser a cor da pele, pode ser a forma como a pessoa se veste, né? Então, se naturalizou falar da aparência da outra pessoa e especialmente do peso. Acho que é uma coisa que é cultural nossa, né? A gente ouvir nas nossas avós, ah, tá tão magrinho, tá tão gordinho, ah, porque não sei o quê, né? E de se sentir muito confortável em olhar pro prato da outra pessoa e ficar, tá vendo? Por isso que tá acima do peso, por isso que tá assim e tal. Porque é como se fosse um saber comum que a pessoa gorda, ela é doente, né? Independentemente, não interessa, não viu os seus exames, né? Mas a pessoa gorda, ela é doente. Porque, de fato, o entendimento do que é um corpo gordo e o entendimento da gordura, ela é muito fluida na história da humanidade, né? Mudou muito o nosso entendimento sobre isso. Mas é naturalizado. É uma coisa que, tipo, eu posso fazer. Porque o máximo que vai acontecer é eu dar uma risadinha, um sorriso amarelo e dizer... Né? Né? Eu tô meio assim, acima do peso mesmo. Né? Então, é natural pras pessoas falar isso. Né? Tá tudo bem falar isso. E eu acho que as pessoas entendem realmente dessa forma e tá, tipo... Ah, eu tô só comentando. É uma besteira. Mas, na verdade, gera gatilhos. A pessoa fica mal. A pessoa fica triste. Enfim. Tem gente que ainda tá... Apesar da gente estar falando disso com muito mais força nos últimos anos, né? De isso ser uma pauta um pouco mais forte nos últimos anos. Ainda tem gente que não chegou nesse lugar de dizer... De dar um... Né? Um... Uma patada em alguém. Dar, tipo... Né? Tirar a pessoa de tempo. Ou de dar aquilo não afetar. E, assim... Querendo ou não, um determinado momento vai afetar. Independentemente do quão bem resolvida você seja com o seu corpo, com a sua aparência. Elayne, também tem uma coisa que me incomoda particularmente. E eu queria saber também como tu vê e como tu enxerga e se incomoda com isso. Que é uma necessidade criada sem, de fato, haver uma necessidade, né? Porque há uma indústria que ela força você... Como se disser... Não, você precisa ter esse percentual de gordura. Você precisa comer isso, isso, isso. Porque você precisa ter esse peso. Porque o ideal é ter isso ou aquilo. E tem um mercado de nutricionistas mesmo. Que eles se beneficiam dessa necessidade e desse reforço, né? Como tu enxerga esse tipo de indústria? O quanto isso acaba sendo muito prejudicial mesmo para a vida? É lucrativo, né? Dá muito dinheiro. Quem quer ser gordo? Ninguém quer ser gordo. Ser gordo não é bom. A gente que fala disso, que torna essa pauta política... A gente não está aqui falando do tipo... Vem ser gordo com a gente. É muito bom. Vamos todo mundo tomar dois litros de Coca-Cola aqui juntos e tal. Como se só pessoas gordas fizessem isso, né? Porque as pessoas magras, todas elas têm hábitos alimentares maravilhosos, claro. Mas, assim, é muito lucrativo eu ir por esse ponto. Sabendo que existe uma parcela de pessoas que sofrem com isso. Que não passam na catraca, que não acham roupa. Que não se sentem bem em ambientes. X, Y, Z. Que tem um escrutínio aí pelo corpo que tem. Pela aparência que tem. Pelo formato do corpo que tem. Ninguém quer ser gordo, né? Então, pegar por essa fragilidade é muito lucrativo para nutrólogo, para nutricionista, para a indústria da beleza, do cosmético, da saúde mesmo, né? Está aí. Ozempic e tantos outros. Da moda, né? Da moda. A moda também tem seu lugar, sua participação muito forte nisso. A partir do momento que a gente vê tendências ressurgindo. Existe uma lenda urbana na moda que diz que cada tendência volta a cada 20 anos. É uma questão geracional, né? E aqui a gente está vivendo um comeback dos anos 2000. Um período de pessoas magérrimas. Anoréxicas. Anoréxicas. E a glamorização da doença. Dos transtornos alimentares. Eu lembro quando eu era criança na época. Mas assim, era legal. Ter anorexia era legal ser bulímica e tomar remédio para isso, né? Tinha até um nome, né? Como era o nome que tinha dessa tendência? Acho que era de... Heroin chic? É, exato. Que loucura, né? É. Referência a uma droga, inclusive, que ajuda no emagrecimento, né? Hoje, as drogas não são tão claras dessa forma. Mas se a gente for pensar que o ozenpique, ele substituiu esse lugar. É legal falar que eu tomo ozenpique. E é um termo popular, né? Muita gente já conhece e sabe pra que funciona. Exatamente, né? E tipo, é muito curioso pra dizer, por falta de palavra melhor, eu tenho clientes que tomam ozenpique. São mulheres gordas que tomam ozenpique, que não emagreceram uma grama com ozenpique porque elas tomam, porque é um remédio pra diabetes, pra quem tem resistência à insulina. E a pessoa doente não achar mais. Porque o nutrólogo X passou pro fulano tal, que tá tentando emagrecer e que passa 12 horas do dia dele na academia. Porque ozenpique é bom porque ele vai dar saciedade e ele não vai sentir vontade de comer. Então, a gente tá de novo alimentando transtornos alimentares, que a gente viu a destruição que eles fizeram na cabeça de tantas crianças e adolescentes dos anos 2000, eu aqui inclusa, né? Então, é muito lucrativo pra quem tá nessa área. Pra quem quer trabalhar com emagrecimento, emagrecimento e tratamento da obesidade. Eu amo quando tem assim na bio dos nutricionistas e nutrólogos, né? Emagrecimento e tratamento da obesidade. Ou seja, vai passar ozenpique pra você. Ao invés de incentivar bons hábitos, hábitos saudáveis, né? Não só, tipo, a pessoa precisa tomar um remédio? Ok. A pessoa quer emagrecer? Ok, o meu problema, o problema do movimento anti-gordofobia da galera que é ativista não é esse, né? O problema é a glamorização disso, né? De que você só é uma pessoa válida quando você emagrece, né? E você só é digno de parabéns quando você passa de maraíza dos anos, de cinco anos atrás, pra maraíza atual, né? E aí entra até que a maraíza atual, as pessoas já vão também criticar o corpo da maraíza atual. Você, na verdade, nunca está ok, né? Assim... Nunca. Nunca vai estar bem, né? Foi um dia desse... Ontem eu vi uma foto da Gisele Bündchen, tipo, a maior modelo do Brasil, do mundo até, né? Uma das maiores. E ela estava de biquíni e shortinho, assim, na praia com os filhos. E eu acho que o namorado dela, o novo namorado dela, ou sei lá, qualquer coisa assim. Tinha um outro cara com ela. E a barriga dela estava, assim, meio inchadinha. Não estava a barriga de modelo. Porra, a mulher tem o quê? Quarenta e tantos anos? Teve dois filhos? Hum, tá gorda. Hum, será que você tá grávida? Não sei o quê. Qual a diferença? Eu fico assim, qual a diferença que vai fazer na sua vida? Tipo assim, é outro ciclo de vida, né? O corpo da mulher de quarenta anos é outro corpo. Ela não tem mais trinta, ela não tem mais vinte. Ela teve dois filhos. A mulher não pode estar inchada, tipo assim, ela não pode estar, sei lá, três quilos mais gorda. Ela não pode. Não, o corpo, ele sempre tem que estar perfeito. A partir do momento que eu olho pra alguém e aquilo passa por um crivo, nada, nem o padrão é suficiente. Ou até porque o padrão de beleza, o padrão estético, ele é irreal. É por isso que tantas meninas magras sofrem tanto com o próprio corpo, porque o padrão, ele tá aqui e elas estão sempre aqui, ó, atrás, correndo atrás. Porque esse padrão não existe, ele é impossível. Porque ele é criado por inteligência artificial, ele é criado pelo Photoshop, né? Aí a menina magra, ela toma café enlouquecidamente, porque isso dá saciedade. Ela fuma, vape e tantas outras coisas. Ela não se alimenta direito. Ela usa drogas pra diminuir a vontade dela de comer. E aí ela faz tantas outras coisas e loucuras pra poder... Porque mais ela nunca chega perto daquele padrão. Porque esse padrão, ele é irreal. E assim, chegou no padrão... Vai ter um novo padrão, né? Vai ter um novo padrão. E vai ter uma pessoa que vai olhar e dizer assim, hum, não tá bom não. Porque a pessoa, cada pessoa tem um crivo, entendeu? E o crivo principal, que é o nosso crivo, o meu crivo, sobre mim mesma, ele nunca é colocado como prioridade. E é o que deveria ser, né? É assim, é... Eu não gosto da romantização do tipo, é você que tem que se amar. Mas é você que pode cuidar de você, não é outra pessoa, né? E você, assim, é completamente possível que você viva uma vida inteira onde você não se dá com o seu corpo. Que você ainda tem uma coisa que você gostaria de ajustar. Que tem uma cirurgia que você gostaria de fazer. E tudo bem, né? Mas o modo que a gente opera na sociedade é de sempre basear isso pela opinião do outro. E o outro é uma pessoa que nem existe. Que é esse padrão de beleza. Quem é? Quem definiu? Homens? Não. Obrigada. É, mas você falou uma coisa que a gente também conversou no episódio da Carol, né? Que você falou assim, ah, é uma indústria que ganha dinheiro com essa magreza. Só que, ao mesmo tempo, ela poderia ganhar muito mais dinheiro quando ela enxerga as possibilidades que existem nos diversos corpos. Porque tem eu, tem você, tem muitas outras pessoas que querem comprar, querem consumir produtos que são feitos para mim. E eu não consigo, porque eu não tenho acesso, né? Então, assim, na verdade, acaba sendo ainda mais uma burrice ainda maior, né? Porque você está abrindo mão de um mercado que é um mercado que é mais de 60% da população. Então, assim, no fim das contas, a gente não sabe nem porque que a pessoa está perdendo dinheiro, ainda está adoecendo as pessoas. Exatamente, não faz sentido. Teve um momento da pandemia que, estudando sobre isso, e quando isso estava, era quando o assunto estava pegando fogo nas redes sociais, né? Então, eu dizia assim, vai ser que nem produto para cabelo cachado. Uma hora a indústria vai se tocar de que se ela começar a produzir coisas para quem tem cabelo cacheado, né? A gelatina perfeita, o negócio perfeito, o creme ideal e nananã. Ela vai perceber que ela vai ganhar muito mais dinheiro. Mas esse momento ainda não chegou. E eu estou me perguntando... Por quê, né? Por que, gente? E teve uma coisinha ali que dizia que vinha aí. O que é que não deu certo? Eu estou procurando o motivo de não ter dado certo até hoje, porque eu chego. Como eu entro muito em contato com marcas de roupa, né? Porque faço evento, porque tenho parceria, ou porque eu levo a cliente, aí eu faço questão de saber quem é a pessoa responsável por isso aqui, né? Para eu ter uma conversinha com ela. Eu digo assim, gente, vocês sabem, né? Que vocês estão deixando dinheiro em cima da mesa, quando vocês dizem assim, ah, não vou fazer acima do GG. Porque é uma galera que chega aqui na loja de vocês e pergunta, qual é o maior tamanho? Ah, o meu tamanho vai até o 42, e a pessoa simplesmente dá as costas e vai embora. Ah, mas é porque a gente quer investir só até o 42. Eu digo, tá, mas o 42 está vindo na tua loja? Ou está vindo o 44, 46, 48, 50, 52? É, vem mais gente de tamanhos maiores. E o que é que vocês estão fazendo, minha gente? Para de ser besta! Mas não, continua na mesma. Não, não vamos fazer, não. Não sei, é um sadismo que eu não entendo. Eu não entendo, de verdade. Então, ao invés de... Assim, eu... Do ano passado para cá, eu percebi que isso diminuía um pouco essa vontade, né? De fazer diferente, de dizer, ah, sou uma marca diversa, né? Isso minguou um pouco. Mas, realmente, eu estou procurando o motivo de por que as pessoas pararam... Assim, não entendem que investir nisso é uma forma de ganhar dinheiro. Elane, e como é que tu vai flutuando entre o otimismo e o pessimismo? Porque, assim, como a gente falou, né? Teve uma hora... Hoje, a gente percebe que esse tema, ele se parece ganhar força e estar mais presente. Mas, ao mesmo tempo, como tu citou, a estética anos 2000 parece estar voltando com força. Então, assim, qual o ponto agora? A gente está... Tu está mais para o otimismo ou para o pessimismo? Eu não sei, eu fico do lado e do outro, eu fico... Ah, é aqui, tá bom. Não, vai dar certo. Aí, no outro dia, eu estou lá, não vai dar nada, vai dar certo, está tudo horrível. É porque é outro ponto que eu sempre reforço, né? E vejo, assim... Principalmente no que nem tu, a gente começou a entender mais algumas coisas, conhecer mais pessoas na internet que falam sobre diferentes coisas, né? E a gente percebe a força da Carol, da Pabili, a tua força também, como tem crescido. Mas, ao mesmo tempo, o nível de hate que vocês sofrem também, ele também é muito alto. E aí, eu fico sempre flutuando entre o otimismo e o pessimismo. Como é você? Eu fico, realmente, assim, numa corda bamba, né? Eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza. Se fosse no momento onde as redes sociais não fossem tão fortes, eu estaria 100% pessimista. Porque eu não ia ter uma rede de apoio, uma rede de pessoas que está junto comigo nessa. O fato de eu conhecer gente daqui, de ter a Carol, de ter a Pabili, de ter tantas outras, né? Aqui, tem muitas meninas aqui. De ter gente de São Paulo, gente que começou há 20 anos a falar disso. E onde a gente pode não só desabafar e dizer vários palavrões sobre as indústrias e sobre a moda e sobre tantas outras coisas. Isso facilita que a gente se movimente de alguma forma. E que a gente não fique com a sensação de eu estou em casa, sentada, esperando alguma coisa acontecer ao meu favor. A gente tem um pouco... Acaba que a rede social, né? O fato dela ter dado essa proximidade tão grande pra gente faz com que a gente se sinta parte de uma possível mudança, né? E de fazer a mudança acontecer, né? Então, isso, eu acho que eu fico mais do lado do otimismo, mas eu tenho dias que eu fico bad, eu fico mal. Mas acho que porque eu tenho essas pessoas nas quais eu digo assim, beleza, não, qualquer coisa tem isso aqui, tem esse evento, tem essas pessoas tentando fazer diferente. Ainda tem gente, ainda que pouca, pensando nesse público, tentando pensar em possibilidades, e que esse movimento não mingue com a nova estética ou os novos modos de se entender um corpo e tudo mais. Isso faz com que eu acho que faz com que todas nós, a gente não esmoreça mesmo. A gente não olha assim, é, já foi, não deu. Ao mesmo tempo, né, Elaine, assim, tu falou da rede social como lugar de impulsionamento e de conforto, mas ao mesmo tempo ela pode ser muito ruim, né? Porque assim, ela não tá falando isso, a gente às vezes sai do que nem tu, é todo mundo, ai meu Deus, que bônus, isso. Aí você vê os comentários às vezes nas redes, aí as pessoas muito paias, assim, muito cordofóbicas, muito violentas, assim. E aí você fica... E aí eu pergunto, assim, você meio que mudou uma carreira por conta da saúde mental. Isso impacta na tua saúde mental, assim, isso é... Você vê, ter, assim, eu não sei se você sente esse hate, né, assim, mas em algum momento deve ter sentido. E isso te impacta, já chegou a pensar, meu Deus, eu não mereço estar aqui falando nas redes sociais sobre isso, porque eu estou aqui falando pra tentar modificar um sistema e ao mesmo tempo tô sofrendo violência continuada, né? Eu recebo muito hate, assim, eu tento não propagar isso, eu tento não... Tem dias, óbvio, de novo, que eu fico muito mal, né? Mas eu faço terapia. Beijo, Elisa. Mas a terapia me ajudou muito nisso em entender que, tipo assim, não é sobre mim, é sobre a outra pessoa, né? Óbvio, eu amo receber as mensagens que eu recebo, eu não amo receber as mensagens que eu recebo. Mas, assim, quando a mensagem é, tipo, gorda, burra, sua gorda e burra, eu fico gorda, óbvio, eu falo disso, é uma obviedade, por favor, não precisava nem ter dito, burra, obviamente você não tá conseguindo entender o que eu tô querendo passar aqui, então talvez não seja eu a pessoa burra. Então, assim, é muito violento, assim, sem fazer comparações, mas, assim, existem hates piores, né? Acho que nunca chegou a esse ponto. Tem dias que eu olho e digo assim, eu não preciso tá passando por isso, mas aí eu faço a mesma pergunta que a Emma Watson faz quando ela tá discursando, não, né? Se não foi eu quem, né? Então, eu sei da importância do meu trabalho, eu sei da importância das coisas que eu digo, e eu tenho muita certeza daquilo que eu tô falando e de como eu me sinto em relação a isso. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Então, isso me dá muito mais tranquilidade e segurança pra lidar com quem tá fazendo um comentário que projeta um ódio que é dela com ela mesma, não é comigo, né? E aí eu fico, eu não vou consertar essa pessoa, não é essa pessoa que eu quero ajudar, não é essa pessoa que eu tô tentando mudar a visão, né? A pessoa que vai dialogar comigo é outra pessoa e essa pessoa, ela vai chegar, né? E ela vale por mil hates, ela vale por mil pessoas. Eu não tenho a menor pretensão de mudar uma sociedade inteira que tá aí trincada nesse tipo de pensamento, mas eu tento me manter firme nesse propósito, né? Óbvio, quando aparece a mensagem, eu fico, hum, né? Mas aí eu tento não ver os comentários, eu fingo que não é comigo, né? Eu vejo as coisas boas, né? Eu mando alguém ver os comentários e só me diz as coisas boas. E aí as coisas boas que vêm também, né? É, e o que é bom que vem, né? Não necessariamente um cliente, mas uma pessoa que diz assim, putz, a forma como você falou mudou a minha forma de enxergar isso. Ah, eu sempre pensei isso, mas que bom ver uma pessoa falando por mim. Putz, isso pra mim é, assim, sensacional. Um dos melhores elogios de saber que, tipo, eu tô verbalizando o que outras pessoas não conseguem verbalizar, né? E aí quem tá, ai, mas romantizando a obesidade. Eu só, ai, meu Deus do céu. Revir os olhos, né? É, eu só revir os olhos e digo assim, é, sou eu que tô romantizando a obesidade, claro. É, isso mesmo. Tô romantizando a obesidade. Qualquer coisa que você disser, eu vou dizer. Sim, tá bom. E vida que segue. Eu tento me focar nisso. E desde o primeiro momento em que você resolve trabalhar com a consultoria, você já focava em pessoas gordas? Ou foi acontecendo, assim? Não, eu, não, eu inclusive dizia que eu não queria trabalhar com o público gordo. Eu dizia, ai, não, porque é, vou trabalhar com o que eu já entendo e tal, não sei o que. Sendo que aí, tal hora, bateu, assim, meses depois, sabe? Não precisou de anos, né? Por que que eu tô tentando fugir disso? Fora que é um nicho que não era, quando eu comecei, não era muito explorado. Não tinha consultoras de estilo plus size. Mas hoje tem muito mais, é tipo assim, é uma das coisas que eu fico, ai, tem mais uma e tal, que legal. Que, né, mais gente se preocupando com isso, mais gente querendo se especializar. E que tenha de todos os tipos. Mulheres, consultoras de estilo especialistas em pele preta. Mulheres, consultoras de estilo especialistas no público gordo. Consultoras de estilo especialistas em pessoas com deficiência. E por aí vai, e mães, e assim, o nicho que você inventar, vai ter alguém ali precisando dele específico. Mas eu não queria, sei lá porquê, eu tava muito louca, eu acho, nesse dia. E aí depois eu disse, gente, mas eu sei comprar roupa pra mim, eu sei comprar roupa pra pessoa gorda. Eu vivo pesquisando isso, eu estudo isso o tempo inteiro. Por que que eu não vou utilizar isso pra esse trabalho que tem essa necessidade? Se eu tô querendo fazer aqui a diferença, querer pegar esse conhecimento e transformar numa coisa legal e humana, que eu use desse conhecimento pessoal, né, e coloque isso em prática dentro da consultoria. E assim foi. E assim, e tô aqui até hoje, né. Não necessariamente só atendo pessoas gordas, mas hoje em dia é uma parcela muito grande das pessoas que eu atendo. Muito grande mesmo. Elayne, como é o trabalho de consultoria especificamente, assim, você, porque eu imagino que você faz muitas pessoas aprenderem a se gostar, né. Você acaba ajudando a pessoa a se identificar e de fato, lá no fim, agora estou vestindo do jeito que eu gosto e do jeito, é isso? É isso, é isso. Não é pra pessoa aprender a se vestir bem, porque o se vestir bem, ele é muito relativo, ele é muito subjetivo, mas é ter uma boa relação com o que você veste, ter uma boa relação com o espelho, né, e ter uma boa relação com o seu armário, né. Não é inverter a lógica da moda de que você precisa ter muitas roupas e toda vez que você sentir dúvida na hora de se vestir, você precisa de uma brusinha nova e toda vez que você se sentir mal é porque você precisa de um acessório novo. Não, você precisa entender quem você é, você precisa se entender com o seu armário, entender o que você está comprando, o que é que está fora ali do planejamento da pessoa, pra ela se sentir bem no final das contas e isso não ser um problema, né. A verdade é que a consultoria de estilo é pra, a gente fala de roupa o tempo todo pra que a roupa não seja mais um problema. Ah, eu tenho uma reunião importante, eu sei o que vestir. Ah, eu vou pra um barzinho com um date, eu sei o que vestir. Eu vou palestrar num canto pra milhões de pessoas, eu sei o que vestir. Eu vou pra uma fecha de casamento, eu sei o que vestir, né. Porque, mas de novo, a dúvida, ela é muito lucrativa. Quanto mais dúvida, é aí, cruel. Quanto mais dúvida a gente tem, mais a gente compra, mais a gente diz assim, ah, eu vou levar essas duas roupas e no dia eu vejo o que é que eu visto. E no dia você não veste nada, você veste uma coisa que você já tem, né. Então assim, o trabalho, eu não gosto dessa palavra, mas é um trabalho de autoconhecimento, né. Que destruíram o significado dessa palavra, aí eu fico um ranço das palavras. Mas é um trabalho de autoconhecimento, né. De você entender quem você é naquele momento, o que você quer, aonde você quer chegar, né. E saber, e ficar muito tranquilo com o fato de que estilo e roupa e o que vestir é um negócio transitório na nossa vida. Hoje em dia a gente tá assim, amanhã a gente tá assado e tudo bem. E saber lidar com essas mudanças, né. E a gente só sabe lidar com essas mudanças quando a gente tem conhecimento. E o conhecimento de si mesmo, ele é um conhecimento muito caro. Porque nem todo mundo tá preparado pra olhar pra dentro e pra olhar pra si mesmo e dizer assim, eu sou assim, né. É muito mais fácil olhar pra revista, olhar pra blogueira, ver o que é que ela tá usando. Revista, né. Muito anos 2000, né. A pessoa que deu capricho. Mas olhar pra blogueira que eu sigo e ver o que é que ela tá usando e tentar imitar aquilo ali. E olhar no espelho e dizer, hum, não gostei, mas é o que tem. Então é um processo muito maior do que só comprar roupas e ter roupas e ser estilosa. Porque outra palavra que amam falar, mas ser estilosa é uma coisa muito, muito, muito particular. Outra palavra que tá reinando nas redes sociais, que as consultoras elas tão amando falar. Tipo, a mulher é elegante, você tem que ser elegante. E, tipo, entender também quem é você na fila do pão. Basicamente isso, né. E esse é o processo da consultoria de estilo, né. De te dar informações. E de você ser um caminho viável. Eu gosto de pensar que eu sou um caminho de possibilidades. Não uma pessoa que vai chegar pra ti e vai dizer assim, não pode usar isso, pode usar aquilo. Odeio. Isso aí ainda usa? O quê? Tipo assim, não pode. Tipo assim, precisa ser elegante, você tem que usar um salto. Amada, né. Pode ser elegante de tênis. Aí você quer parecer uma mulher de sucesso? Coloca um blazer. Eu fico pra morrer. Eu quero, assim, que a terra me sugue quando alguém diz isso. Porque, assim, eu fico... Gente, tantas possibilidades pra pessoa parecer uma pessoa de sucesso. Até porque o que é uma pessoa de sucesso? Vamos começar daí. Eu tenho... É muito complicado, assim, quando chega uma pessoa meio desavisada perto de mim. Diz assim, Helena, eu quero fazer uma consultoria. Porque eu quero me vestir bem. Eu, tá, mas eu quero se vestir bem pra ti. Aí a pessoa fica... O quê? Se vestir bem. Talvez isso aí é a primeira pergunta que você vai fazer, né? O que é que você quer, né? É. E, às vezes, a pessoa não tá pronta pra essas perguntas, né? Eu canso de ter, tipo, a primeira reunião com o cliente. E eu chegar assim, mas o que é bem? Aí a pessoa fica, nunca parei pra pensar nisso. Aí eu, pois, vou pensar agora o que é que você quer se vestir bem? Não, eu quero parecer uma pessoa elegante. Aí eu, mas o que é uma pessoa elegante? Não, dentro da minha área, eu, tá, você é professora de educação física. O que é ser elegante sendo professora de educação física? Você vai usar um blazer pra dar aula de educação física? Você vai usar um escarpão preto? Ela, não, não tem como. Então, a gente precisa pensar nesses conceitos. E é isso que eu falo de que o conhecimento da consultoria de estilo, ela é muito... Ela tá muito datada, né? De que a mulher elegante, ela usa salto, ela usa vestida, ela usa tons sóbrios e tal. E você pode ser elegante de várias outras formas. Pelo amor de Deus, a quantidade de informação que a gente tem hoje. A quantidade de possibilidades. De marcas novas surgindo. A gente precisa estar nesse lugar estereotipado, nesse clichê, falando as obviedades, né? Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma rotina específica. E eu preciso... E o vestir, ele precisa acompanhar isso. Não, o contrário. Ele precisa acompanhar a vida da pessoa, né? E a gente tá num mundo onde não tem ninguém. Ninguém. Seis anos de profissão, acho que eu já atendi mais de mil clientes. Não tem ninguém que não chegue e diga assim, eu quero praticidade e conforto. Ai, não. Eu amo andar no calçamento com escarpão, salto 15. Ninguém diz isso. Ninguém diz isso. Mas, sei lá, se essa pessoa precisa usar salto porque ela é CEO de uma multinacional aí, talvez ela precise dessa roupa. Mas se ela quer conforto, eu preciso, eu preciso, eu, Elaine, consultora de estilo dessa pessoa, eu preciso pensar em uma possibilidade no meio do caminho pra ela, né? Então, ainda rola muito isso do pode ou não pode, deve ou não deve, isso fica bom, isso fica ruim. Eu só posso dizer isso quando eu conheço a pessoa, né? Tem conteúdo... Sabe aquele conteúdo que acontece... Normalmente, blogueira que faz e tal. Que é um conteúdo que viraliza muito fácil, né? Porque ele é superficial mesmo. É tipo, não use isso. Use isso. Pra quem? A gente tá falando de quem, né? Então, não dá pra... Por mais que a consultoria de estilo, ela seja uma profissão muito prática, porque eu vou comprar, porque eu vou montar look, porque eu vou tirar o que não faz mais sentido do armário, e ser essa área muito prática, ela também tem a sua carga de subjetividade, de particularidade e de estar muito atenta aos detalhes de cada pessoa, é muito grande, né? E a gente precisa pensar que a consultoria de estilo é uma área que é muito delicada, porque eu vou tocar em questões que são muito delicadas pras pessoas. Eu vou abrir o armário da pessoa. Gente, quando é que a gente abre o armário da pessoa? Eu entrar na casa da Karine e dizer assim, vou abrir teu armário, não faço. Eu ficava pensando que se eu amasse a line pra entrar lá em casa, eu ia ter que... Se eu chamo, eu arrumo a casa quando vai a faxineira, né? A diarista. Aí eu vou arrumar a casa pra quando a diarista chega. Aí, meu Deus, eu ia organizar aqui o meu armário. Peraí que eu vou esconder isso aqui, né? Mostrar quais opções estão. As opções. Exato. E tipo assim, em que momento da nossa vida a gente abre o armário da pessoa? Nunca a gente abre o armário da pessoa quando ela falece. Então, eu vou entrar na intimidade da pessoa. Eu tenho que ter... Eu tenho que ser leve. Eu tenho que ser delicada. Talvez eu esteja entrando, assim, num campo minado muito absurdo, né? Eu não sei o que é que tem ali de background da pessoa. Não sei qual é o relacionamento. Eu ainda tô, assim, tateando. Então, como é que eu posso só chegar pra pessoa e dizer, use isso, não use aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Mas, Alain, o quanto é difícil também fazer a cliente, né? Ela se desconstruir assim, porque muitas vezes eu imagino que o ambiente onde ela está inserida, seja no trabalho, seja na própria academia, seja em qualquer lugar onde ela esteja, às vezes o ambiente parece gritar isso pra ela, né? Você só pode isso ou aquilo. Então, como é que você ajuda a quem te procura a pensar assim, não, eu que vou reverter a minha visão, né? O lugar que vai ter que aceitar como eu vou chegar lá. A cliente, ela precisa estar aberta, né? Ela precisa estar aberta. Se eu... Eu tenho isso muito certo pra mim, que é... Se a pessoa me procura especificamente, ela tá aberta pra essa mudança, né? Talvez não seja o caso com outros profissionais. Mas eu vou tateando e sendo... Eu vou sentindo a cliente, né? O tanto de... Espaço, né? Espaço que ela me dá é o tanto que eu vou tateando esse espaço. Vou entrando na cabeça dela e fazendo perguntas, que às vezes ela não sabe a resposta, né? E sendo... Eu tenho que ser muito assertiva nas perguntas que eu faço, nos comentários que eu faço, nos questionamentos que eu deixo pra ela, né? Algumas coisas eu chego pra cliente assim, ó, vou jogar esse questionamento aqui, você não precisa responder agora, mas algo pra gente pensar. Chego, né? E às vezes é um susto pra cliente e tal. Mas é... Com o tempo, você vai criando meio que prática. Porque tem muitas dores que elas são muito parecidas umas com as outras. E aí você já meio que sente como e quando você pode lidar com aquilo, né? Recentemente, eu tava agora em São Paulo, atendi uma cliente, a gente foi fazer compras, e eu entrei no provador porque ela tava tendo uma dificuldade em sair pra me mostrar uma determinada roupa, né? Porque ela não gostava, porque ela se sentia maior, porque x, y, z, enfim, tantas questões, né? E aí essa é o tipo... Ela é o tipo da cliente que eu só jogo as perguntas. E aí ela vai passando, vai pensando depois. Ela vai... Como é que eu posso dizer? Ela vai mastigando isso aí, leva pra terapia. Tipo, eu ia dizer, tipo um psicólogo, né? Joga a pergunta e a pessoa sai. Porque tem coisas realmente que elas não estão dentro do meu âmbito de trabalho. Mas que lidam profundamente com as emoções dela. E eu... É isso. É um trabalho que se assemelha muito com a terapia, mas eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, né? Quando eu sei que a cliente vai pra terapia, eu digo assim, leva-se esse negócio da terapia. Quando é que tu tem terapia? Ah, eu tô amanhã. Pô, leva esse negócio aqui, bem aqui. Porque é com ela que você tem que lidar, não é comigo. Depois você traz o resultado e a gente resolve informar de roupa, né? Mas o... Tanto que uma das coisas que eu estudo muito é psicologia. Não porque eu quero ocupar o lugar do psicólogo, eu não tenho nem condições de fazer um negócio desse. Mas porque tem coisas que eu não posso só chegar e dizer assim, não, mas... Imagina, eu atender uma pessoa gorda, né? E aí eu... A pessoa tem questões com os braços. E aí eu dou uma blusa como essa que eu tô usando. E aí a pessoa fica assim, ela não me sinto bem. Eu vou dizer assim, não, mas tá ótima. Mano, não pode, você tem que aceitar os seus braços. Ela não vai aceitar nunca isso. Ela nunca vai conseguir passar, quebrar essa barreira. Ela não vai conseguir fazer isso. Eu vou dizer assim, tudo bem. Mas por que você não gosta dos seus braços? Qual é o motivo? De onde vem isso? Se a gente pegar uma manga que é um pouco menor, e aí eu vou tentando descobrir qual é o meio do lugar possível com essa cliente, né? Esse é o papel da consultoria de estilo. Pra mim, o papel da consultoria de estilo não é nem chegar e dizer assim, não, mas tem que usar. É o que é bom pra você. Eu não sei o que é bom nem pra mim, gente. Eu vou saber o que é bom pra outra pessoa. Eu ouvi tu falando, e eu acho que é um sinônimo disso tudo que falou, que o que tu vai fazendo é ampliar essa zona de conforto. Você não vai tirar o conforto de alguém, né? Você vai, sei lá, se eu não uso roupa sem manga, vamos ver até onde você consegue deixar confortável essa pessoa. Exato, é. O que eu faço é justamente ampliar. O que eu tento fazer com a cliente é pegar essa zona de conforto dela, que é desse tamanho, odeio a frase, saio da sua zona de conforto. Se fosse ruim a zona de conforto, ela não tinha esse nome. É verdade. Certo? E eu vou fazer isso aqui. E eu vou até onde a cliente aguentar. Ou até onde ela quiser, até onde for possível pra ela naquele momento. E depois, e assim, não é magia, não é tecnologia, é prática e conhecimento. Que é... A cliente, ela vai fazendo isso naturalmente. Até chegar o momento onde ela diz, daqui pra lá, não me interessa, né? E ela ficar de boa com isso. E depois sozinha, né? E depois sozinha. Termina a consultoria, o tempo da consultoria, a pessoa vai... Acontece demais. Não gosto de usar blusa sem manga. Não gosto de mostrar os meus braços. Por quê? De onde vem? Se a gente testar isso, é melhor? Se a gente testar aquilo, é melhor? Seis meses depois, aparece uma foto no meu WhatsApp. Olha o que eu tô usando hoje. Tô usando uma blusa sem manga. Eu consegui sair de casa hoje, aí eu fico por dentro, né? Taurina. Eu disse. Eu tenho razão sempre. Mas eu fico, ah, parabéns. Arrasou. Adorei. Adorei o look. Tarará, tarará, tarará. Pronto. Elayne, você citou falas de pessoas que te acompanham nas redes sociais que você fica feliz, né? E pelo fato de elas dizerem pra você, principalmente quando você verbaliza aquilo que elas queriam dizer. Mas nesse trabalho com consultoria, há histórias que mexeram contigo que você, após o fim do trabalho, você percebeu uma mudança que deixou a pessoa muito feliz e se gostar e ela te deu um retorno que te deixou animada. Sempre, sempre. Acho que não tem uma vez que eu não termino uma consultoria de estilo que eu não fico. É uma mistura de... É agridoce demais. É uma mistura de... Acabou, ela tá livre, o trabalho foi massa, ela vai fazer isso sozinha por ela, ela vai se vestir de forma tranquila e, ao mesmo tempo, dizer assim, eu não acredito que eu não vou mais atender ela, ela é tão legal, ela é tão maravilhosa. Assim, as histórias maravilhosas, assim, são várias, assim, de mulheres que conseguiram quebrar com padrões que eram muito, né, fortes ali, de mulheres que galgaram espaço dentro da empresa que estavam trabalhando por causa disso, isso não é a roupa que fez isso por ela, óbvio, a mulher é pra ela, a pessoa, né, pra ela ser promovida no trabalho. Tem outros quesitos, né, mas a roupa, de uma forma, deu uma segurança pra ela que ela precisava, né. O processo de consultoria, né, ela conseguiu transformar uma insegurança numa segurança ali e aí eu não sou eu que faço nada, eu só, ela faz isso por ela mesma, né. E tantas outras, assim, de mulheres que estavam no puerpério e que, nossa, esse período tá muito mais tranquilo, tá muito mais de boa passar por esse período, eu consigo me arrumar, eu consigo me organizar, a roupa não é um problema, eu não passo muito tempo me vestindo, eu consigo ter tempo pra tudo. até mulheres que tinham relacionamentos difíceis, né, relacionamentos com um certo nível de abuso, vamos dizer assim, que saíram do relacionamento, né, e conseguiram se libertar disso, eu já atendi algumas clientes que passaram por isso, em momento nenhum eu interferi, né, eu só jogava assim, mas será, assim, você merece passar por tal coisa, né, então, assim, eu coleciono histórias de pessoas que conseguiram alguma coisa ou que simplesmente saíram muito felizes e muito realizadas no processo de consultoria e isso pra mim já é, tipo, motivo de soltar fogos. A pessoa diz assim, ah, Elane, foi ótimo, foi massa, eu tô muito feliz e tal, não precisa de um grande acontecimento pra eu ficar feliz, né, mas tem demais, assim, causos desse tipo. E, Elane, assim, você fez a tua consultoria aqui, tu resolve mudar de vida aí com o time da assinatura de estilo, né, e aí depois você foi convidada a integrar esse time, né, assim, e aí como é isso? E mais, assim, vocês formam outras consultoras, né, e aí você leva um olhar também pra essa marca de mais inclusão, assim, de falar assim, olha, eu sou aqui do Nordeste, também é outro ponto, né, assim, eu tô no Nordeste, com foco em mulheres gordas, pessoas gordas, e aí isso amplia o olhar delas, amplia esse desejo de empresa e também amplia essa possibilidade de formação de novos profissionais. Como é isso? É, eu me formei com elas em 2018, e aí em 2020, tipo, no calor da pandemia, e era julho, né, dia 1º de julho a gente completou 4 anos juntas, e elas disseram, não, a gente quer ampliar a equipe, né, e aí eu fui uma das convidadas, tipo, elas falaram, desde que você se formou, a gente ficou de olho em ti, você tem um jeito de falar que a gente gosta muito, quando você começou a atender pelo SAIS, a gente ficou muito feliz, porque a gente sabia que o Tino era forte pra isso, e eu acho que a nossa empresa tem muito a ganhar com uma pessoa que tem esse olhar, não só muito maduro pra essa fatia de mercado da moda, como muito político, porque isso é muito importante pra mim, né, e assim, foi, tipo, não acredito que as pessoas que me formaram estão me chamando pra fazer parte da equipe, né, e aqui estamos há 4 anos. E a gente, hoje a gente forma novas profissionais dentro do nosso método, que é um método revisitado, recriado, remodelado desse conhecimento dos anos 50, a gente pega o que é interessante e a gente dá uma modernizada nele, né, e tem toda a parte específica para o plus size, quando a gente vai falar de cores para pessoas, a gente fala de cores para pessoas gordas também, a gente chama pessoas profissionais de outras áreas, por exemplo, a gente fala de cor, a gente quer falar também de pele preta, então a gente chama uma pessoa que vive isso, que atende esse público, como também é uma pessoa que vive isso. Quando eu vou falar de compra, que é, tipo, o ponto, assim, mais difícil, né, para uma pessoa gorda, tem lá todo o entendimento, não só teórico, como prático, né, para passar para essas alunas. A gente tem muitas alunas que viraram, muitas alunas gordas que viraram profissionais plus size, por isso que eu falei que, tipo, tem muita gente surgindo, assim, muitas graças a gente, assim, é uma das, tipo, vitórias, assim, de ter gente em Brasília, a gente tem outra aluna no Rio de Janeiro, a gente tem algumas alunas fora do país também, porque o curso acaba sendo online, online ao vivo. Então, tem, tem esse olhar, tem essa necessidade de incluir isso dentro dos serviços também. A gente entra em contato com muitas marcas, né, enquanto eu estive agora em São Paulo, a gente brigou muito para fazer um evento numa loja que tem lá, que se chama Ida, que ela veste do 34 ao 54. E a ideia era ter uma pessoa, ter três consultoras de estilo de três tamanhos diferentes, né, inclusive eu que sou o maior tamanho da grade. Então, assim, esse tipo de percepção é muito importante, né, e é uma coisa que a gente vem construindo desde que a gente virou uma equipe. Quando você estava falando do Blazer, eu pensei, assim, como o mercado da moda ajuda ou atrapalha o teu trabalho, assim, dentro de uma perspectiva de você vai ver lá e as opções só Blazer mesmo. Aí tem poucas outras opções. Ou então, também uma dúvida que eu tenho é em relação ao custo, do custo dessas peças mesmo, das roupas, o quanto às vezes é difícil você conseguir opções acessíveis, mais baratas, para você garantir esse, o que tu quer, né? Porque a Karine, ela faz uma meta de uma peça por mês. Mentira, não é não, é não, é não. Até porque... Porque tem hora que não dá, né? Eu gosto de comprar. Eu acho que, inclusive, além dessa, eu sou fácil de ser convencida. Mas eu acho que é porque também, muitas vezes, eu usei muitas roupas, por ser uma mulher gorda, eu e uma criança gorda e uma adolescente gorda, eu não tinha a opção de usar roupas que eu me achava bonita. E hoje eu consigo achar. E aí você quer comprar. Porque, tipo assim, meu Deus, eu usava aquelas roupas de malha, aquele short cotton, aquelas calças que eram horríveis, roupas que eu usava que eram da minha mãe, da minha tia. E eu era jovem. Então, assim, tipo, não passei uma metade da minha vida usando roupas que não significavam para mim e não me achavam bonita. E hoje eu consigo ter essa opção, né? Assim, mas eu sei que não é fácil para todo mundo, porque são roupas que são mais caras, muitas vezes. Eu sei que dentro dessa dificuldade, eu ainda consigo mais fácil de ficar uma pessoa que tem um corpo maior do que o meu. Então, isso tudo vai criando dificuldades, né? Mas, amigo, é por conta disso. Eu amo, eu sempre dou essa desculpa. Isso é um dos temas da formação. Quando a gente vai falar da parte de personal shopping, eu falo da ansiedade da pessoa gorda. Que é, tipo assim, lidem com isso de forma muito... com muita parcimônia e com muita calma. Porque a pessoa gorda, ela não teve a oportunidade. Então, quando aparece uma coisa diferente, ela quer comprar. Ela não quer pensar se aquilo faz sentido, se aquilo é legal, se aquilo funciona para ela. Ela quer ter porque ela nunca pôde ter. Todas as coisas que hoje as pessoas magras têm tanta certeza de que não funcionam, porque quando elas eram adolescentes elas testaram, a gente não teve essa oportunidade. Então, quando chega do nosso tamanho, a gente fica assim... Eu preciso comprar! E é difícil controlar essa ansiedade, é difícil controlar esse... Eu não sei nem se controlar é a palavra, porque a gente não teve a oportunidade. Então, que a gente tenha a oportunidade agora. Se aquilo não vai causar um problema para você, eu sou totalmente a favor. Mas, falando especificamente na hora de atender uma pessoa gorda ou não, na hora de comprar, não se resolve um guarda-roupa em uma tarde. Isso é uma coisa que a gente deixa muito, muito clara para a cliente. A gente vai fazer uma tarde de experiência em lojas. A gente vai te levar em uma, duas, às vezes três lojas que têm a ver com o seu estilo, que estão dentro do seu orçamento, que uma peça ali tem um valor que você topa pagar. E isso é uma das coisas que a gente pergunta. E você vai ter uma experiência em lojas. Você vai entender sobre caimento, vai entender sobre a roupa, por que eu estou te apresentando essa nova modelagem de blusa e não aquela que você está acostumada a usar. Por que eu estou te apresentando aqui uma opção de kimono alfaiatado e não blazer. Porque faz mais sentido. E por que isso é mais interessante do que aquilo. Por que a gente não vai fazer substituições, a gente vai fazer acréscimos dentro do armário. Então, é muito mais sobre a pessoa ir lá e se colocar nesse lugar que nem todo mundo ama, que é sair de casa para comprar roupa, experimentar roupa e pagar, não é um processo massa para todo mundo. Tem muita gente assim, tem que ir mesmo. Tem, sim. Vai, sim. Porque é outro panorama, é outra percepção que a pessoa tem. E ali eu posso apresentar outras coisas para ela. Mas eu só faço aquilo que é possível para a minha cliente. Eu só consigo apresentar uma loja para ela se aquilo for possível para ela. Eu não posso... Se a pessoa me diz assim, Elaine, eu não compro fast fashion porque eu tenho preguiça de olhar para aquele mundo de coisas, aquele mundo de possibilidades, eu fico nervosa. A gente vai em fast fashion. Mas a gente vai para você entender como um olhar criterioso funciona. Elaine, eu não... Eu tenho um tamanho que eu não acho em qualquer loja. Então, a gente vai comprar online. Elaine, o meu tamanho eu não acho em qualquer loja, nem online. Então, a gente vai comprar na Shein. Ou a gente... Elaine, eu acho 200 reais numa blusa um valor absurdo. Ok. Então, a gente vai numa loja que seja menos. Qual é o valor que você acha, ok, pagar por uma blusa assim, assim, assado? Ah, 150 reais é o máximo. Depois a gente vai numa loja onde seja esse limite de preço. Ainda que eu apresente alguns desafios para a cliente, eu tenho que trabalhar com o que é real para ela, né? E o que é real para ela. É onde ela está hoje, o corpo que ela tem hoje e o bolso que ela tem hoje. Eu não posso só chegar e dizer assim, não, a gente vai comprar na loja X, onde as peças custam em média 500 reais porque é melhor, porque eu gosto, porque é bonito e tal, não sei o quê. Ok, pode ser lindo, pode ser maravilhoso. Poderia ser a loja perfeita para a minha cliente, mas eu não vou criar mais uma questão para ela, né? Eu não vou criar mais um... Mais um... Obstáculo na hora de se vestir, que é esse entendimento de que roupa boa é a roupa cara, de que roupa boa é a roupa de marca, de que look bonito é o look onde eu comprei essa roupa aqui numa loja X no Iguatemi, a outra no Rio Maia, a outra numa loja de grife aí, quando eu viajei, e eu estar trabalhando com pessoas que são assalariadas, no final das contas, né? Eu preciso ser coerente, preciso ter coerência, né? Então, eu... As possibilidades da cliente são o meu guia nessa hora, né? E quando só tem essa possibilidade, eu preciso avaliar muito bem se o blazer é a única possibilidade para ela, se o salto é a única possibilidade para ela, se eu não conseguir pensar em outra alternativa e ela topar, a gente compra, a gente tenta fazer a adaptação o máximo possível, né? Mas, se for, tipo assim, Elaine, não, eu quero abolir o salto, eu quero abolir o blazer, mas eu quero continuar sendo... Passar a ideia de uma mulher sofisticada, elegante, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a gente não compra, a gente vai atrás de outra coisa e compra depois, porque um armário não é feito numa tarde. Elaine, a gente está perto de encerrar o episódio, mas antes eu não podia fazer uma pergunta, que é a seguinte, como é que a construtora de estilo que abandonou o jornalismo acabou também virando, escrevendo para um site, um jornal, e falando em rádio, né? Mas eu estou brincando contigo para dizer assim, como tem sido esse desafio para ti? Olha, foi, foi assim, todas as pessoas da minha família, ah, é, vai escrever no jornal, né? Bonita, dizia que não ia, nunca mais, e eu assim, né, tendo que engolir o orgulho. Eu fui convidada, meu querido, mas está sendo, eu estou em outro lugar com a comunicação, eu entendo a comunicação hoje de um outro jeito, né? Então, voltar para o jornalismo, com a coluna, escrever toda semana, e dar um jeito de escrever um texto toda semana, e aquele texto ser massa para mim, um texto que eu leia e digo assim, ah, é legal, está bom esse texto, eu vou mandar? Eu sei que ele não vai voltar? Está sendo, acho que um pouco de uma realização de algo que a Elaine universitária queria, mas com a maturidade da Elaine de 30 e tantos anos que passou por uma transição de carreira, e que está escrevendo sobre coisas que gosta, e sentindo que isso está fazendo alguma diferença para as pessoas que leem, para as pessoas que escutam, né, o programa de sexta-feira, que escutam a rádio. Eu jamais imaginei que isso ia acontecer, jamais. Achava que, assim, meu relacionamento com o jornalismo acabou, nunca mais eu vou fazer. E cá estou, né? Mas, assim, foi uma coisa que a minha família, como eu falei, a minha família e os meus amigos inteiros tiraram assim, nossa, tiraram uma casca de mim, assim, enfrescaram muito comigo, mas todo mundo dizendo assim, você gosta de escrever, você sempre escreveu bem, você fala o tempo todo, você faz isso todo dia, faz total sentido. Sempre comunicou, né? Sempre comunicou. Meu irmão fala muito isso, a Elaine sempre, comunicação sempre foi, sempre falou demais, sempre tudo comentava, tudo perguntava, aí agora com a consultoria é a mesma coisa. O jornalismo nunca saiu de ti. Eu fico, é, não, tá, tudo bem. Eu fico feliz. E é legal também, né, Elaine, porque tu falou aí em algum momento na nossa conversa sobre política, de você trabalhar com uma coisa que é política, né? Então, assim, essa luta contra essa gordofobia, ela poderia não existir na Elaine Consultora de Moda, na Elaine Comunicadora. É uma opção para você? Não, não é. É, sempre, eu digo que eu nasci para fazer confusão. É, mas, eu acho que, não tem como eu falar do que eu falo e acreditar que as coisas devam ser do jeito que eu acredito sem eu ter esse viés político tão forte, né? Então, qualquer tema que eu traga para a coluna, por exemplo, eu digo assim, certo, mas qual é a análise que eu vou fazer disso aqui? Não é a informação pela, não é só a informação que é importante, né? Esse lado analítico, esse lado crítico, para mim, ele é muito importante. E, no final das contas, a consultoria que eu faço é todo dia, é isso. Todo dia é tentando fazer com que as pessoas pensem duas vezes sobre algum tema, fazer com que as minhas clientes, elas sejam muito críticas também, né? Às vezes, eu tenho umas clientes que elas chegam de um jeito e saem de outra consultoria e eu fico... Quem foi que te ensinou a ser assim? Tá assim por quê? Tá andando com quem? Mas não existe. É Laine, consultora, jornalista e qualquer outra coisa que vier daqui para frente que não tenha esse lado político tão forte e que não lute pelas coisas que acredita. Legal, é isso. É Laine, muito obrigado por ter topado. A gente tem um mundo de coisas que eu gostaria de conversar contigo. Então, assim, provavelmente, em algum momento, você vai voltar. E aí as pessoas que querem saber mais. Acompanha na coluna. Exatamente. Acompanha a coluna na verdinha. Exatamente. Porque dentro desse tema, há uma infinidade de coisas que a gente discute que numa hora de podcast não dá para dar conta. Então, tem muita coisa aí. Mas, brigadão. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar aqui. Valeu. E a você que nos acompanhou, muito obrigado, tá bom? Não esquece de acompanhar a Laine e acompanhe também o Que Nem Tu. Próxima semana tem mais. Beijão, gente. Valeu. Beijo.